Fala galera, aqui Ken, falo vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu já quero falar de uma parceria confirmada com o jogo Destiny 2 como dá pra ver na tela, essa aí então foi a imagem vazada a gente pode ver três personagens do Fortnite que vão estar chegando no Destiny tipo assim, até o momento Epic Games não falou nada dessa parceria mas essa imagem aqui já foi vazada, ou seja, de fato vai estar acontecendo nos próximos dias só que um detalhe, esses itens aqui, esses três personagens vão estar chegando no Destiny não foi vazado ainda o que vai estar chegando no Fortnite porque geralmente parceria é assim que funciona, algumas coisas entram no jogo e outras coisas entram em outro jogo, geralmente é uma parada relacionada com outro jogo então provavelmente alguns itens do Destiny vão estar sendo lançados no Fortnite não sabemos se vai ser skin, mochila, talvez até um modo por tempo limitado, alguma coisa assim a gente sabe que parceria pode ser qualquer coisa basicamente mas enfim, fiquem ligados, se você é muito fã de Destiny tá aí então as skins que vão estar chegando com relação a Fortnite e vamos ver nos próximos dias se Epic Games vai anunciar oficialmente já mostrando ao contrário os itens do Destiny que vão chegar no Fortnite eu não sei se vai ter tipo uma espécie de evento com desafio, alguma coisa assim mas eu acho que não, tá ligado? acho que vai ser mais aquela parceria simples, né, de só itens sendo lançados na loja e tudo mais de qualquer forma, se tiver mais informações concretas sobre isso nos próximos dias eu vou estar comentando aqui com vocês e ainda falando sobre parceria, uma parada que eu achei bem interessante foi esse post aqui publicado no Reddit em que o cara comentou o seguinte eu não sei se já foi postado isso, mas ele tem quase certeza que esse local aí é uma referência ao Breaking Bad, porque a gente pode ver que tem vários coolers nesse local tanto fora como também dentro do trailer e dentro do trailer tem dois sofás e duas camas e manos, quem assistiu Breaking Bad já tá ligado que realmente é muito parecido é tipo trailer no deserto, duas camas, referência a duas pessoas e tudo mais então realmente pode ser uma grande referência já tem referência no mapa de Piratas do Caribe, de Senhor dos Anéis agora pelo jeito de Breaking Bad então eu não sei se tá sendo mais uma parceria já sendo bolada por trás das cortinas vou dizer assim, tá ligado, que pode ser lançada no futuro a gente não pode duvidar de nada da Epic Games a Epic faz parceira com tudo, literalmente mas enfim, tem muita coisa em aberto, como eu falei muitas dicas no mapa de parceiras que podem acontecer no futuro essa aqui é mais uma delas que eu queria mostrar pra vocês e realmente eu acredito que é uma referência ao Breaking Bad, tá ligado mas enfim, pode comentar aí embaixo se você discorda enfim, comente aí a sua opinião também e olhem só rapaziada, outro assunto que eu quero comentar com vocês esse aqui eu achei muito interessante é sobre um vazamento de atualização de armas brancas olhem só o que o Licker Hypex comentou aqui que as milis, tipo armas brancas, foram atualizadas recentemente e parece que elas vão usar algum tipo de energia assim como as corridas, escalada talvez nós finalmente vamos conseguir usar esse machado de arremesso que foi vazado no final do capítulo 2 pra quem não lembra, esse item foi vazado já faz um certo tempo até hoje não chegou e o nome dele diz tudo, tá ligado machado de arremesso eu não sei se ele ia funcionar como uma espécie de boomerang tipo a gente joga e ele volta pra gente tipo como se fosse um uso ilimitado ou a gente joga e perde o item, tá ligado tem um limite de uso basicamente enfim, a gente não tem essa informação, né não temos muitas informações a única coisa que a gente tem é a imagem do item e o nome dele e o nome realmente é interessante, né de acordo com o Hypex talvez seja a primeira espécie, vou dizer assim, de item arma branca que vai ser lançado no Fortnite acho que nenhum outro item foi lançado desse tipo a gente tem o Sabre de Luz, né que dá pra dizer que é uma arma branca só que o Sabre de Luz não conta, né porque é um item de parceria ali e tudo mais não fica, né tipo uma temporada inteira no jogo a gente tem o Darth Vader agora, né mas enfim, tirando isso tipo, tirando essa parte de parceria realmente iria ser o primeiro item desse tipo, tá ligado então vamos ver se Epic Games vai acabar lançando já no futuro quem sabe na próxima temporada mas já é um vazamento interessante mostrando que de fato eles estão trabalhando nisso então quem sabe, né o que muita gente já pede há um bom tempo é pra Epic Games lançar, tipo armas brancas, tá ligado principalmente agora com o modo sem construção a gente sabe que a picareta é completamente inútil, tá ligado então, né adicionar arma branca seria interessante no modo sem construção só que, como eu mostrei aqui é uma imagem de um item, né eu não sei se essa função de arma branca vai estar sendo lançada, tipo pras picaretas também da gente poder arremessar elas alguma coisa assim eu acho que não, tá ligado eu acho que vai ficar só em item separado mesmo mas enfim, já é um vazamento interessante, né mostrando que sim a Epic Games está de olho nisso então vamos ver, né se mais pra frente tiver mais alguma coisa sobre isso eu vou estar mostrando aqui no canal eu sinceramente fiquei empolgado com essa notícia tipo, é sempre legal, né a gente ver que a Epic Games está tentando trazer novidades e tudo mais e arma branca, eu tenho certeza que assim o negócio é muito da hora, né vamos ver, vamos ver só o tempo dirá essa resposta aí pra gente e ainda falando sobre vazamento uma parada que achei legal é que o Licker Firemonkey, né comentou algumas informações extras que ele encontrou nos arquivos que ele não tem muitas informações mas já tem uma pequena base ali desse vazamento que é sobre o NPC olhem só, de acordo com ele tem um novo NPC chefe tipo o NPC que vai ser um chefe no mapa com o codinome Amblin muita gente ficou empolgada porque leu Eminem leu errado, tá ligado pelo que eu vi nos comentários muita gente se engadou mas é Amblin mesmo lembrando que aparecer com o Eminem ainda pode acontecer como eu já falei aqui enfim, outro NPC com o codinome HBV esse aqui no caso é um NPC normal não é um chefe provavelmente HBV é tipo abreviatura e ele falou que tem um NPC chefe também com o nome Freak que ele pode, digamos que convocar algumas criaturas e ele falou que esse NPC ainda está sendo atualizado provavelmente esse aqui esse último Freak tem relação com o Halloween tá ligado porque pelo nome dele também que ele vai poder convocar criaturas acredito que vai ser pro evento de Halloween alguma coisa assim mas enfim, tá aí só algumas informações que eu achei interessante falar pra vocês sobre NPCs que vão estar chegando no futuro do jogo e uma parada que eu separei aqui também é sobre bugs no modo Salve o Mundo o Ian Zito comentou o seguinte Epic Games está investigando esses problemas no Salve o Mundo missão de resgate o sobrevivente com sobreviventes que não aparecem ou sejam resgatáveis problemas de terreno e agachamento relacionados a missão resgate o sobrevivente e problemas contínuos com a vida selvagem e ele complementou falando os problemas de terreno e agachamento também estão relacionados aos jogadores poderem se agachar sob o mapa e em lugares não intencionais então tá aí se você joga Salve o Mundo Epic Games já está investigando esses problemas e eu espero que corrija o mais rápido possível e pra finalizar eu quero falar das novas tarefas que foram liberadas hoje com relação ao evento de Dragon Ball foi liberada as tarefas treinamento de foco a gente pode ver que tem no total 6 tarefas para você completar e conseguir desbloquear mais esferas do dragão consequentemente pegar os itens gratuitos o Ian Zitz separou todas as tarefas aqui pra gente nem vou ler aqui porque não tem necessidade elas estão no menu são tarefas simples mas só avisando se você está querendo fazer as tarefas todos os dias hoje foi liberado mais um conjunto para você estar completando aí mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui pra você ficar ligado então que Epic Games vai estar fazendo uma parceira com o jogo Destiny como eu mostrei pra vocês já foi vazada a imagem dos personagens do Fortnite que vão chegar no Destiny vamos ver se o contrário também vai acontecer acredito que sim geralmente parceria é assim que funciona então espere já que nos próximos dias essa parceira seja oficialmente anunciada e vamos ver quais itens vão estar sendo lançados aí no Fortnite e Epic Games também pelo jeito já está trabalhando quem sabe por trás das cortinas e mais parcerias tem referência no mapa ali de Breaking Bad como eu falei Piratas do Caribe Sandro dos Anéis então quem sabe muita coisa está por vir aí no futuro do jogo e se você gostou do vídeo deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e claro né também mande aí para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do game então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui oi tchau tchau Obrigado.